Fala galera, beleza? Mano, aqui quem fala, cara, é o G-Trix e, mano, a gente estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil Village pra vocês, pessoal. Seguinte, tá? Joguei um pouco offline e vocês viram o último episódio, eu sofri, tá? Eu vasculhei esse cachelo todo, sofri, mas eu resolvi o problema. Seguinte, todo jogador de Resident Evil sabe que a gente tem que olhar as coisas, olhar as coisas a mais do que olhar superficialmente, mas sim pegar um objeto e olhar nele todo. E eu fiz isso, cara, se liga nisso aqui, véi. Tá aqui o crânio e eu tava tentando procurar um local pra colocar esse crânio, só que eu olhando melhor, aqui tem um parafuso, meu parça. E esse parafuso, ao tirar, coloca só o crânio, tá ligado? Que é a cabeça que a gente precisava lá pra estátua, meu brother. É, eu sou burro, eu sei, mas coisas que acontecem... Ai, meu Deus, agora que eu resolvi o problema, essa mulher vai aparecer aqui? Eu ganho nada, rapaz, me respeita. Agora que eu resolvi o problema, tu quer vir pra cima de mim, é, Dimitrescu? Bora sim, bora, bebê, que eu quero agora, eu tô de boa. Resolvemos, simbora, fi. Aqui. Eu andei tanto nisso aqui, mano, que eu já decorei a sala inteira, véi. Vamos pegar isso aqui. Pega agora só a cabeça do bode. Caramba, o bode era grandão, a cabeça do bode. Beleza, tamo resolvidos. Resolvemos nossa vida, cara. Eita, só que a Dimitrescu ainda tá por aqui, hein? Querendo engolir nossa... Nossa cabeça. Simbora, mano, bora simbora. É hora do fight, tá ligado? Lá vem ela. E aí, Dimitrescu? Beleza, tá tudo cruzado, mano. Agora é só correr. Vamos correr dela. Eu vou no duque. Vou no duque? Será que é necessário vir no duque? Espera um pouquinho. Nunca dê um tiro na cara dela. Olha que bicha gata. E aí, dos peitão? E agora a gente tá resolvido, mano. Na realidade, era pra ser fácil. Eu que não prestei atenção. Uma parada. Bora aqui, duque. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Se for só olhar, não vou olhar só olhar não, meu irmão. Vou comprar pra te ajudar. Tua cara, duque. Não, vou pensar aí do cachelo já bem equipado. O que vai comprar? Volte sempre. Agora a gente pode... Seis. Esperar um pouquinho aqui. Abriu a porta, filho. Tem sim, já fugi. Ha! Yeah, mano! Show, hein? Beleza? Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Beleza, pessoal. Conseguimos. Caramba, a igreja do Resident Evil 4, mano. Certinho isso aqui, filho. Olha só, vê se não aparece a igreja do Resident Evil 4, mano. Quem conhece, sabe. Calma. Ainda não vou abrir isso aqui, não. Deixa eu dar uma vasculhada melhor. Eu posso ser que eu seja impedido de fazer mais alguma coisa aqui e possa ser que a gente perda algum item importante ou itens valiosos pra gente, né, cara? Tem nada aqui? É, eu acho que a única coisa que a gente tem pra fazer aqui é abrir esse negócio. Caramba, essa adaga é do caramba, véi. Caramba! Eita, pê-la! Fudeu. Ih, já era. Toma também? Eita, pê-la, véi. Agora ferrou, mano. Será que é o combate agora contra a DM3? Caramba, caiu a adaga lá embaixo, véi. Não adiantou de nada. Caramba, borracha! Eita, pê-la, a mulher virou o Drácula. Ferrou, fi. Mulher tão linda, virou esse negócio feio. Caramba, mano. E pior, o pior é que a DM3 não sabe. Eu sou doido pro Monster Hunter, cara. Caramba, véi. Doideira, mano. Muito louco, parceiro. Muito louco. O que a gente vai fazer da vida do jeito agora? Como é que faz pra matar essa mulher? Deixa de fora. Combina com a de dentro. Eu vou te conceder uma morte dolorosa. Vem com tua morte dolorosa. Dolorosa. Caramba! Não adianta. Eu vou de pistola pra consorrar de fora. Eu vou de pistola pra consorrar de fora. Vai, menino. Bora aí, Ethan. Eu vou te matar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu acho que é só o ataque nela aqui mesmo. Vou de Snap com caramba que eu vou de Snap contra ela. Pra aprender a me obedecer, safadinha. Fossil somente alisão. Sai ae, filha! Sua peste, mana! Cadê ela, pai? Você respeita tudo de mim? Caramba, eu tô achando fácil isso aqui. Ela só é muito agressiva, né? A não ser que ela quebre minhas balas. Fudeu. Ela tá quebrando um cachorro todo, velho. A não ser que ela não tem nada. Talvez você seja tão alta. Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Trenhão. Cutscene. Caramba, velho. Poxa, tá foda isso aqui, hein. Top demais, mano. Top demais. Deixa eu ver se eu posso entrar no modo foto. Eu não posso, mano. Não tem como mexer muito. Vou fazer uma thumbnail incrível aqui, filho. Beleza, bora subir. Pera. Pera pra gente dar um caramba. Atacar primeiro, caramba. Bora lá. Eu acho que eu tenho que subir lá pra cima, velho. Você não tem mais um. Trenhão. Trenhão. Porra, não se aganhe. Quero ver seu vigor. Tá voando. Eita caramba, velho. Agora te morrer. Eu vou te segurar pedaço por pedaço. Eu por cada vez, pai. Pera aí. Calma, filho. Morre. Morre, Dimitrescu. Ah, já era. Morreu. Ih, caiu por cima do item. Caramba, velho. Caramba, velho. Você que é amaldiçoada. A gente matou a Dimitrescu, cara. Matamos a... Papirona. Por quê? Ai, meu Deus. Por que matar bichinha? A bichinha era tão bonitinha. Jesus. Esse aqui. É, meu filho. Tem coisa pior vindo pra aí. Frasco sujo. Depois disso aqui... Mano, na moral. Eu vou olhar tudo, mano. O que é aqui? Frasco sujo. Serve pra nada. Provavelmente é o tipo... Eve. Número 3. Será que é um tipo de... De um... Eve. Será que é o... 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 Coisa da Evelyn? Do 7 ainda? Meio que estranho. Suspeito. Duque. Tá na hora de você aparecer, Duque. Pelo amor de Deus. Tô precisando de ti, cara. Beleza. Eu terminei o item solicitado. Por favor, entrego. Eu na casa com a chaminé vermelha. Vá até as ruínas. Depois desça para o vilarejo. Bora salvar o game. Beleza. Nada por aqui. Mano do céu. Não tem como explorar nada por aqui. Fechado, Vi. Provavelmente vai precisar dar tiros... Nas correntes. Coisa bem de Resident Evil 4. Mas... Pode ser que dê certo. Não. Não, não é não. Será que tem alguma entrada por aqui que eu não vi? Ah, beleza. Nada pra cá. Um cagador aqui. Com um pó de próvora. Deixa eu pegar aqui e fazer uma pó. overbaladinha. Será que não tem como voltar lá pra... Pra o... Pra o coisa, mano? Lá pra o vilarejo, tá ligado? Do início do jogo. Pra gente poder abrir aquelas portas. Seria interessante. Beleza. Calma. Deixa eu dar uma olhada direitinha aqui. Ainda eu não tenho. Preciso de algum outro item. Aqui não tem como ir. Aqui também não. Por aqui muito menos. Deixa eu voltar. Será que com a chave aqui não vai? Beleza. Tem alguma coisa por aqui, mano. Peixe, cara. Deixa de resenha, Crepicon, pô. Carne de peixe, mano. Deixa de onda, pô. Carne de peixe, parceiro. Resident Evil 4 na veia, meu padre. Ouçam nossas vozes. Unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita. Para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se erguem asas negras. Nós fazemos o sacrifício. E aguardamos a luz. A luz da meia-noite se erguem asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte. Glória à mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que está rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios. E eu ainda não encontrei a Rose. Para onde a mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais. Ou talvez quase tarde demais. A criança será sacrificada. Vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Espera aí. Isso é familiar. Ei, ei, espera! Beleza. Ela deixou um negócio aqui. Chave de asas. Fine. Beleza. Promete a chave de asas. Isso. Cara, o jogo está me surpreendendo. O jogo está muito bom. Prefiro o Resident Evil 8 do que Resident Evil 7. Não sei por conta que é porque... Sei lá, está parecendo ser mais... Difícil. Não, difícil não. É porque eu fui burro e eu não vejo aquela parada lá do... Da caveira. Não é difícil o jogo, tá ligado? Até agora está de boa. Mas eu acho que eu estou... Eu estou menos da metade do jogo. Beleza. A gente pode entrar aqui. Esse padrão não é estranho, Umbrella. Beleza. Não pode botar nada aqui. Beleza. A gente vai ter provavelmente retornado daqui a pouco. Só costume, tá? Antes de ir lá para baixo... Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Olha. Provavelmente licanos. Estou gostando do som de licanos, mano. Tem outro ali? Beleza. Um lago. Só troco três balas de pistola. Três balas de doze, quer dizer. Tomara que aqui tenha mais coisa. Fluido químico. Caramba. Quando a gente tiver... Essa paradinha aqui, mano... Muita coisa vai mudar na nossa vida, hein? Torce, eu só tenho três balas. Mas é melhor do que nada eu venho para cá, né? Direita ou esquerda? Esquerda. Não, não, não. Esquerda. Não, não. Não, não. 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 Calma Sem movimentos bruscos Aqui não tem nada Beleza, eu esperava alguma coisa aqui Nada aqui em cima Nenhum cano, pelo menos por enquanto Ih, mano, isso aqui tá parecendo um lugar de batalha, hein, fi Lugar de batalha, véi, aqui Lugar de se ferrar Falei? Aí está você Imaginei que fosse aparecer Fiz tudo aqui, o Duque Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor Não sei se tem valor, mas Ora, você tem sua filha nas suas mãos O que disse? Que tal dar uma olhada? Como assim, véi? Sua filha nas suas mãos? Sua filha nas suas mãos Cabeça? W, cabeça Caramba, não acredito Cabeça dela dentro do frasco Deixa de exemplo Não O que? Não, não diga mais nada Deixa de exemplo Isso Isso é impossível Não pode ser A essência de sua filha continua intacta Os poderes dela são extraordinários Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha No lado oeste do vilarejo Vá atrás do homem que mora lá Então continuaremos nossa conversa Para de me enrolar E vai direto ao ponto Você não precisa confiar em mim Mas você tem alguma opção melhor? Caramba, véi A cabeça da menina tá aí? Afinal, o cliente tem sempre Razão Você vai pagar Se eu descobrir que mentiu Paiasso idiota O Duque é uma resenha, véi Olha que legal Super normal, né? Galera, eu vou fazer o seguinte Cara, esse episódio vai ser mais curto Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha nos sociais Favorita esse vídeo Que é muito importante pra mim E pro nosso canal, véi Valeu, galera Até o próximo episódio